Em nome da comissão, declaro fechado para o bloco 1 o valor correspondente à soma das contraprestações mensais de R$ 7,652,000,00, o que representa um deságio de 27,92% ofertado pela proponente Aegea, aqui representada pela participante credenciada Necton Investimentos. Solicito que as licitantes que participaram da etapa de lances ratifiquem suas propostas a fim de que se cumpram as exigências do edital.